Olá amigos, Alexandre Lima do canal Alexandre Lima BR, comprometido, estou aqui para fazer o sorteio do livro do Flávio Quintela e Bené Barbosa, Mentira para mim sobre desarmamento. Hoje é 22 de maio de 2015, sexta-feira, o dia do sorteio, seguindo o padrão de outros sorteios que eu já fiz em meu canal. Só um lembrete, eu vou fazer o sorteio do cofre, que eu já disponibilizei mais promocional lá na página do Facebook, mas estou pedindo um pouco de paciência aí, porque eu tenho que fazer o vídeo mostrando o cofre, etc. É um cofre da PMCoffice, já sorteei outros cofres dessa empresa em meu canal, eles ajudam bastante, colaboram, etc. Então, eu estou disponibilizando também esse sorteio para interagir, e uma forma de agradecer vocês também, estou disponibilizando esses prêmios, esses sorteios. Bom, mas aqui é sobre o livro. O livro é autografado pelo próprio Bené Barbosa, eu peguei o autógrafo com ele aqui em Belo Horizonte no evento de lançamento do livro. A ideia do sorteio foi do amigo Emílio, que inclusive não só sugeriu o sorteio, como também pagou o livro. Então, também o agradecimento ao Emílio, e serve para divulgar também esse livro, que é muito importante, para que vocês tenham uma noção também do outro lado, principalmente para quem ainda tem dúvidas, ainda não tem opinião formada sobre essa questão do desarmamento, é muito válido mesmo, recomendo ler o livro do professor Bené Barbosa. Bom, então vamos lá. As regras eram entre você ter que compartilhar publicamente e curtir a imagem promocional, que é essa que vocês estão vendo agora no vídeo. Será publicado esse sorteio, como dito também, na imagem promocional em meu perfil no Facebook, na página do Facebook, tem o perfil e tem a página. Foi publicado a imagem promocional no perfil e a divulgação vai ser na página. E também esse vídeo vai ser colocado no canal Alexandre Lima BR, no canal no YouTube. Bom, então vamos lá. Eu já peguei aqui, abri a lista de compartilhamentos, porque fica mais fácil do que abrir aqui no vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Eu já peguei e já copiei aqui, vou abrir até a página aqui para vocês verem que foi aberta mesmo. Mas aí qualquer coisa vocês conferem depois se o nome de vocês estão na lista. Eu vou passar aqui, vou passar aqui as curtidas. Ok, então vamos lá. Está aqui, vou passar aqui rapidinho para vocês verem o nome. Obviamente que quando eu copio, eu copio tudo, não tem como copiar uma coisa de cada vez. Eu vou fazer esse filtro aí, seguindo já os padrões de outros sorteios que eu já realizei no meu canal. Então está aqui a lista toda. Ctrl A, Ctrl C e agora um Ctrl V. O site utilizado é o mesmo de outros sorteios, que é o www.sorteiospt.com. Está aqui já a lista. Como vocês podem ver. Descer até aqui embaixo. Vou colocar para sortear 20, caso seja sorteada alguma linha lá que não possa. Então é isso aí. Boa sorte, gente. Vamos lá, esperar o resultado. Ok. Aqui, como dito, tem que excluir essas coisas. Vamos ver o primeiro nome. Tiago Louro. Bom, vamos ver se o Tiago Louro respeitou as demais regras. Estão torcendo aí por ele. Vou dar um F3 aqui. Tiago Louro. Tiago Louro. Aqui, está aqui. Tiago Louro, respeitou publicamente, como foi dito. Vamos só ver se ele curtiu também. A imagem que ele tinha que compartilhar e curtir. Vamos ver aqui. Tiago Louro. Ok. Tiago Louro aqui também curtiu. Então, parabéns aí ao Tiago Louro. Deixa eu só ver se não tem outro Tiago Louro. Não, não tem não. Pesquisa um de um. Realmente é só ele. Então, o sorteio foi válido. Parabéns aí ao Tiago Louro. Vai receber. Eu vou enviar para ele. Eu vou entrar em contato e vou enviar para ele o livro gratuitamente. Autografado pelo próprio Bené Barbosa, como foi colocado aí na imagem promocional. Agradeço aí a todos. Quem não acompanha essas postagens, essas promoções que eu faço, tem que acompanhar em todas as redes. Tanto no perfil no Facebook, quanto na página, quanto no próprio canal no YouTube. Então, alguns me falam assim, pô, já tem um tempo que você não faz vídeo. E às vezes eu estou fazendo vídeo. O sujeito não está acompanhando o canal no YouTube. Está achando que eu vou divulgar todos os vídeos na página, no Facebook, por exemplo. E eu não faço isso até para não misturar. Porque cada rede social tem um foco, né? Então, eu recomendo que vocês acompanhem e vejam sempre para não perder quem tem interesse. Tanto no conteúdo disponibilizado, quanto também nessas promoções, nessas ofertas, sorteios, etc. Agradeço a força de todos e até os próximos vídeos. Muito obrigado.